Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Hoje eu tô escondidinha aqui atrás de pacote, gente. Fiquei viajando e eles chegaram, esperei tanto. Enquanto eu esperava, eles não chegaram. Precisei viajar, foi virar as costas, eles chegaram. Mas tem coisa pra chegar ainda. Então, vamos abrir aqui o que chegou já. Então, por aqui, vamos começar pelo menorzinho. Tá aqui, ó. Nossa, deixa eu tirar aqui. Esse daqui, vamos abrir aqui com o meu super estilete, como sempre, na frente de vocês, pra não ter truque. Tem gente que pensa que tem, né? Aí, olha, abriu fácil, fácil, ó. Tá vendo? O que será que tem aqui, hein? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que é perfume, mas eu não sei qual é, porque esse daqui também é presente, viu? Então, vamos lá, vamos lá, vamos abrir junto com vocês. Ai, ai. Abriu fácil aquela hora? E agora? Olha, tem amostrinha. Lá, 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 lá. Eu adoro isso. Vamos ver do que que é, ó. Vou pegar a primeira coisa. Miss Dior Hose and Hoses. Olha, eu não conhecia, gente. Olha só que legal. Vai dar pra eu falar pra vocês, quem ainda não conhece, como eu. Ai, que legal. Vamos ver. Vem. Olha, é de sprayzinho, aquelas amostrinhas que eu sempre gostei de ganhar, que sempre viram perfume. Sempre viram frasco, né? Aí, ó. Ai, que bom. Ai, que bom. Não vou abrir agora, não. Apesar que esse daqui tá tão descansado, gente, porque chegou no dia seguinte da viagem e os nossos vizinhos aqui, a gente tem muito, muita sorte, receberam pra mim. Esse aqui não veio pro caixa postal. Receberam e deixaram guardadinho ali. Amor, né, gente? Gente, vocês não sabem o que chegou, gente. Vocês não sabem o que chegou, gente. Há tanto tempo eu quero esse perfume de novo, porque o meu acabou. E vocês estão pedindo pra eu falar dele? Olha aqui. Caixa vermelha, Givenchy. Alguém aí se arrisca? Gente, olha que protegido. Muito bem. Vamos deixar a caixinha ali. Olha aqui, muito bem protegido, com esse plástico bolha grande. Essa aqui é a notinha. Gente, a Marie de Givenchy voltou pro meu lado, gente. Não vai sair. Olha aqui, de vermelho. Gente, olha. Ai, que gostoso. Olha que lindo esse marido, né? Ele achou que não ia chegar a tempo o Chalimar, porque ficou preso na alfândega, foi taxado. E aquela coisa toda que vocês sabem. Aí ele comprou um reserva e já chegou. Olha aí, outro presente de aniversário, gente. Olha só. Ai, mas há quanto tempo. Ai, que bom. Vamos ver. Vamos ver, gente. Vou abrir aqui. Eu já conheço, né, gente? Eu já tive. Tem de quente dele. Eu passei um dia no de quente dele e meu marido falou, nossa, como esse perfume é cheiroso. Eu falei, ah, é uma marrige. E eu vi que ele ficou meio assim, sabe? E aí? Aí, tá vendo? Tem que ter as coisas, gente. A gente tem que ter aquela tal história. Tem que fazer a propaganda, né? Ai. Ó o marrigezinho. Vem, não vem. Também a pessoa não tira o plástico direito e quer que o perfume saia, né? Aqui. Olha, mas é uma graça, né, gente? Gente, olha. Que frasco lindo, olha. E esse aqui é de 30ml. Olha ali como ele presta atenção. Eu falei pra ele, eu vou comprar um pequeno, porque o amarri já é um perfume muito intenso. E não precisa ser o grande. Ai, olha. Sabe o que eu acho interessante nesse perfume, gente? No frasco, né? No contexto todo. Essa tampa parece... Ai, como que é o nome disso? Sabe aquela... O pliçado, né? Parece uma organza pliçada. E o meu vestido de noiva, ele foi a saia dele inteirinha pliçada. Então, lembra muito, sabe? Faz muita referência. Não lembra, filha, a saia do meu vestido? Lembra. É? Aí, ó. Tá vendo? E, nossa, então tem, assim, uma referência muito carinhosa também com ele, por causa disso. Nossa, não precisa nem borrifar. Ai, que maravilha de perfume clássico, vintage, assim. Vintage no sentido clássico, né? Ai, gente, que presentão. Que presentão, não é mesmo? Olha, maravilha. Ai, tô muito feliz, gente. Muito, muito feliz mesmo. E ainda com esse de ouro aqui, que ele é o de toalete, ó. Tá vendo? O de toalete. Ai, tô até tremendo. Ai, eu adoro, gente. Ai, que delícia. Deixa eu aumentar aqui a luzinha aqui do... Aí, opa. Ai. Bom, não vou demorar que tá acabando a bateria ali. Vamos ver agora, então, outro. Outra caixa que chegou. Gente, tá acabando a bateria. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo aqui. Vou fazer isso aqui como a parte 1 e depois eu faço a parte 2. Não, eu vou terminar. Eu já volto. Já volto. Gente, eu vou ter que dividir realmente esse vídeo. Porque a minha iluminação aqui, não sei se vocês viram, né? A minha queimou. Ai, eu tive que comprar uma lá e ela tá descarregando. Então, eu vou já editar esse vídeo e mandar pro ar, então. E aí, as outras chegadinhas eu mostro, né? Enquanto ele edita, eu vou recarregando e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então, se inscreve no canal. Daqui a pouco tem mais vídeo. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Muito feliz!